Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu fiz o meu enrolador de corda da minha poita que eu levo no caiaque, certo? Estão aqui as peças, já cortei as peças da medida, vou falar as medidas para vocês, que aí vocês podem comprar um metro de cano de 40 milímetros que vai dar para fazer esse enrolador, que vai dar para enrolar 20 metros de corda de 6 milímetros, certo? Sobrou espaço ainda para rolar mais corda, então ele não é muito grande, não muito pequeno, vai ficar flutuante, porque a gente vai tapar as bocas com os capes, vai ficar top. Vamos lá então, aqui ó, são canos de 40 milímetros, são quatro pedaços de 8 centímetros e um pedaço de 10 centímetros, aqui são dois Y de 40 e os capes de 40, certo? Vocês vão lixar tudo, depois colar, certo? Eu não vou colar aqui porque eu vou estar demonstrando para vocês, tem que ser colado, tá pessoal, porque senão entra água. Você vai pegar o de 10 centímetros, vai colocar aqui, é muito simples e eficiente, tá? Aqui você vai o outro aqui, sempre alinhando, tá? Para não pôr ele torto, você sempre alinha, na hora de colar, tá? Você coloca ele numa coisa assim e aperta que ele fica reto, você vai pegar os de 8 centímetros e colocar aqui, tá vendo? É muito simples, rápido, você faz um enrolador, porque tá difícil, né? Hoje tá tudo muito caro e a gente comprar já pronta, tá? Aqui você vai colocar os capes, é muito fácil, olha pessoal, as medidas, né? As espessuras da corda, o meu caiaque é um Cayman 100, eu não preciso de mais de corda de 6 milímetros, às vezes até uma de 4 milímetros dá, mas ela é muito fina, né? Para a hora que você puxar o apoita, é bom corda fina, porque ela segura pouca sujeira, né? E corta mais a água, né? Você põe uma corda muito grossa, ela segura muita água e muita sujeira também. Tá aí, ó, tá pronto, certo? Você pega, a corda é essa, uma corda de 6 milímetros, 20 metros de corda, para mim é o suficiente, porque onde eu pesco não é muito fundo, às vezes eu uso máximo 15 metros, então, ó, você vai, você enrola aqui, é muito eficiente, tá? Isso aqui se enrola rápido, solta a poita rápido, é, pode ver aí, ó, é, sobra, é, sobra espaço, tá? Sobra espaço aqui para enrolar mais cordas, é isso aí, ó, tá aí o, pronto, o rolador de corda, a minha poita é essa, né? Cortei o meu pedaço de ferro no ferro velho, aqui é um elo de corrente, o cara soldou aqui para mim, passei uns arcão, essa poita pesa 3,5 kg, tá? É isso aí, se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal para estar ajudando a gente aí, tá ok? Para mim, vou trazer, para mim estar trazendo mais vídeos para vocês aí, falou, abraço!